Yo, Willi Estudante, Mauro Cacalini, André Cruz, Tiago da Silva Tamo junto e misturado, yo Pra Brasil Esse é o novo hit, escutar no paredão E vem novinha vem, empinando o popozão E se joga na pista, o comando aqui é dela Todo mundo junto, comer engue de favela Vai, 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 vai joga pra baixo, hoe! joga pra cima hey, ei, 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 ei joga pra baixo, hoe! joga pra baixo, hoe Em cima, embaixo, pro lado, pro outro rebola, rebola, rebola gostoso empate pro lado pro outro, rebola, rebola, rebola gostoso Ei, ei Joga pra cima, hey, joga pra baixo, oh Joga pra cima, hey, 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 hey Joga pra baixo, oh Joga pra cima, hey, joga pra baixo, oh Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Esse é o novo hit, escutar no paredão Quem novinha vem, empinando o popozão Se joga na pista, o comando aqui é dela Todo mundo junto, comer engue de favela Joga pra cima, hey, joga pra baixo, oh Joga pra cima, hey, 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 hey Joga pra baixo, oh Joga pra cima, hey, joga pra baixo, oh Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Mauro Catalini, Thiago da Silva Mister André Cruz, Willy Estudante Vamo lá! Go, 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 go Go, 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 go Aaaaaaai!